Aleluia, então nós vamos cantar junto este, porque eu creio, você crê nisso? Aleluia, nós estamos chamados, sendo chamados para avançar, para olhar a frente, para seguir, vamos adiante deste deserto, ainda que sejamos em um deserto, vamos à frente, vamos viajando por onde o Senhor nos dirigir, Aleluia, vamos mais uma vez. Deus não nos trouxe até aqui, para voltar atrás, Deus nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos fez, Deus não nos trouxe até aqui, para voltar atrás, Deus nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos fez, e se gigantes encontrar, eu nada terei, Deus nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos fez, e se gigantes encontrar, eu nada terei, Deus nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos deu, Aleluia, estamos sendo chamados para ter um espírito de ousadinha, Aleluia, Deus não nos trouxe até aqui, para voltar atrás, Deus nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos deu, Deus nos trouxe até aqui, para voltar atrás, Deus nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos deu, E se gigantes encontrar, eu nada terei, Deus nos trouxe aqui, nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos deu, Deus nos trouxe aqui, nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos deu, Deus nos trouxe aqui, para possuir a terra que nos deu, Aleluia, 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 aleluia.